Seja bem-vindo à série Dicas Genealógicas do Instituto Márcio Staden. Com este guia, o Instituto Márcio Staden gostaria de auxiliar você no início da sua pesquisa genealógica de forma cuidadosa e sistemática. Se você tem um sobrenome alemão, faça a si mesmo as seguintes perguntas. De onde vieram realmente os meus antepassados? De que região ou cidade da Alemanha? Será que ainda tenho parentes na Alemanha? Será que tenho o direito de requerer a cidadania na Alemanha? O Instituto Márcio Staden pode eventualmente ajudá-lo a responder a todas essas perguntas. Temos mais de 130 mil nomes no nosso registro de pessoas, além de documentos relacionados e recortes de jornais, que têm sido recolhidos e arquivados ao longo dos anos. Contamos também com muitas referências nos numerosos livros sobre a imigração alemã. O nosso arquivo de imigração alemã possui certidões de casamento, na época ainda em formato de contrato dos primeiros imigrantes alemães que vieram para São Paulo entre 1827 e 1830, bem como documentos de um censo pessoal da Administração Municipal de Santo Amaro de 1852, que hoje são correspondentes a um documento de identidade ou passaporte. O nosso acervo pode ser o início da sua pesquisa familiar. Visite o nosso site www.martiusstaden.org.br e acesse o catálogo de pesquisa online e veja se consegue encontrar os nomes dos seus antepassados. Para informações mais detalhadas, você pode entrar em contato conosco através do e-mail arquivo arroba martiusstaden.org.br Não se desespere se não houver informação sobre os seus antepassados na primeira tentativa. É sempre importante que nos diga o nome completo e o ano aproximado em que os seus antepassados vieram para o Brasil. A nossa primeira pesquisa é gratuita. Depois, será cobrada uma taxa administrativa para cobrir os gastos com cópias. Caso haja custos em outras instituições, o requerente deverá efetuar esses pagamentos. Nos próximos capítulos da série, daremos uma visão detalhada de onde procurar e como fazer a sua própria pesquisa genealógica. Como cada estado possui fontes de pesquisa diferentes, começaremos pela região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e Paraná até chegar a São Paulo. E terminaremos a nossa série com os estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e Minas Gerais. Desejamos a você muita diversão e sucesso com as suas pesquisas.